Bom dia a todos e todas. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 55ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 12 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial, com a seguinte ordem do dia, sessão extraordinária do dia 22 de agosto de 2024, em tramitação ordinária, em votação e segunda discussão, projeto de lei número 96, de 2019, de autoria do deputado Renato Cozolino, que dispõe sobre a contratação e a desistência de contratos consumeristas via compra online, realizadas, inclusive, por meio de cartões de crédito na Rede Mundial de Computadores do Estado do Rio de Janeiro, pareceres às emendas de plenário das Comissões de Constituição e Justiça, favorável às emendas 1 e 4, favorável com subemenda, emenda número 2, contrária à emenda número 3, de ciência e tecnologia favorável, defesa do consumidor, favorável às emendas número 1 e 4, favorável, com a subemenda da Comissão de Constituição e Justiça, a emenda número 2, contrária à emenda número 3, e de economia, indústria e comércio, favorável. Relatores, deputados doutor Serginho, Felipe Soares, Dionísio Lins e Felipe Soares, em votação os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, a emenda de plenário, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação o projeto assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à redação final. Deputado Vinícius Cozolino, para declaração de voto. Senhora Presidente, o projeto do prefeito de Magé, que foi deputado aqui nesta casa, Renato Cozolino, nada mais é do que a instrumentalização do direito de arrependimento que é previsto no Código do Consumidor. O que é isso? O consumidor, que pela internet, pode se arrepender quando faz compras online, pelo telefone, ou seja, quando não adquire um produto pela loja física e ele recebe esse produto em sua casa. E ele pode se arrepender dessa compra quando ele tem o contato físico com esse produto. E as lojas, as vendedoras, eles facilitam a venda dos produtos, dos serviços, enfim. Mas, quando o consumidor se arrepende e quer instrumentalizar esse direito, eles dificultam. E esse projeto, ele diz o seguinte, olha, da mesma forma que é facilitada a venda, tem que ser facilitado o direito de arrependimento. Eu gostaria aqui de parabenizar o, então, deputado Renato Cozolino, agora prefeito de Magé, pela sabedoria em propor esse projeto e também parabenizar os proponentes das emendas que contribuíram com esse projeto. Prefeito Renato Cozolino, que tem dado um show no município de Magé, deu show e vai dar show de novo, porque vai ser reeleito. Tem 87% de aprovação, segundo as pesquisas de intenção de voto, é um marco na história do município e, com certeza, vai ser aclamado pela população agora, reconduzido à administração central do município. Então, está de parabéns pelo projeto. Alguns deputados já me mandaram mensagem pedindo coautoria do projeto. Eu, infelizmente, não consigo dar coautoria, até porque eu não a tenho, deputada Tia Ju. Quem é o autor do projeto é o Renato, não sou eu, então, por favor, não confundam o Renato com o Vinícius. São duas pessoas diferentes. Enfim, então, fica aqui o meu parabéns ao prefeito, não só pelo projeto, que é, de fato, uma proteção a mais aos consumidores fluminenses, mas também pelo trabalho que ele tem feito à frente do município de Magé. Obrigado. Senhora Presidente, declaração de voto. Declaração de voto. Pois não, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, o projeto do deputado Renato Cozolino, quando era parlamentar, em 2019, possivelmente foi escrito pelo seu assessor informal, Vinícius Cozolino. Ele não pode dar coautoria, mas ele foi o redator informal desse projeto em 2019. E aborda uma questão absolutamente irrelevante, que é o direito do consumidor se arrepender da compra efetuada. Então, estou parabenizando o assessor jurídico informal do deputado Cozolino, Renato, que era, na época, o deputado Vinícius Cozolino. Muito obrigado, senhora Presidente. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Redação do vencido assim emendada. Projeto de lei nº 5346A, de 2022, de autoria do deputado Anderson Moraes e Daniel Liberon, que determina a obrigatoriedade de direcionamento dos candidatos a concurso público para ingressar nos cargos da administração pública do Estado do Rio de Janeiro, alocar de provas, sempre que possível, próxima residência, informada no ato da inscrição, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 3807, 2021, de autoria do deputado Pedro Ricardo, que estabelece sanções administrativas a pessoa física ou jurídica que realizar fabricação, oferta, venda ou distribuição, ainda que é gratuita, de vacina contra a Covid-19, não autorizadas pelos entes competentes e das outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela condicionalidade, com emenda, concluindo por substitutivo, de saúde favorável, com o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça, de economia e indústria e comércio favorável, com o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça. E o orçamento financeiro e controle favorável, com o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça. Relatores. Deputado Márcio Pacheco, Lucinha, Célia Jordão e André Correia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, o substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 222, de 2023, de autoridade do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural, imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a roda de samba, Delcio Luiz e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade de Cultura favorável, com emendas e dos assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatores. Deputada Verônica Lima, Tiago Galhaça e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, as emendas da Comissão de Cultura. Senhores que aprovam, permaneçam comissão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam comissão. Aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 1886, de 2023, de autoridade do deputado Fred Pacheco, que altera a lei estadual 1805, de 27 de março de 1991, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade da pessoa com deficiência favorável, que assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável. Relatores. Deputada Élica Taquimoto, Antônio de Paula Pai e Gisele Monteiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam comissão. Aprovado. Em primeira. E retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei número 2235, de 2023, de autoridade do deputado Rosenberg Reis, que declara patrimônio material, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, todo o monumento referente à Bíblia localizado no âmbito do Estado, pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, favorável, com emendas. Relatório do deputado Frete Pacheco e Franciane Mota. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam comissão. Perdão. Em votação, as emendas da Comissão de Cultura. Os senhores que aprovam, permaneçam comissão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam comissão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução número 331. Projeto de resolução número 331, de 23, de autoria da deputada Élica Taquimoto, que concede o diploma Abdias do Nascimento, Associação das Comunidades Emanescentes, de quilombos do Estado do Rio de Janeiro, a sequilerge, pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relatou o deputado Guilherme Della Role. Em discussão... Para discutir. Para discutir o sempre... deputado Carlos Mink. Presidenta, te ajudo, o Poder Legislativo do Rio de Janeiro. Eu sei que se eu não me inscrevesse para discutir, V. Exª ia pensar que eu não gosto mais da sua solidária pessoa. Mas é claro que eu vou me inscrever, até porque V. Exª já está no sétimo projeto, em dez minutos, vai ganhar um prêmio de eficácia. Então, mas eu não podia deixar de discutir por duas razões. Primeiro, porque o projeto é da minha companheira Érica Taquimoto, cada vez mais charmosa e misteriosa no seu novo visual. Segundo, por causa da questão dos quilombos, que é um assunto que eu estou ligado, que é fundamental e por isso eu acho tão relevante essa resolução, dando o diploma a dias de nascimento. Então, os nossos quilombos, tanto no Rio quanto em outros lugares, tem uma guerra, deputada Marina do MST, V. Exª bem conhece há tanto tempo, uma guerra antiga para serem reconhecidos. Só um minutinho, deputada Franciane, o seu microfone está aberto. Desculpa. Então, falava que tanto a deputada Érica quanto a deputada Marina do MST, há muitos anos, sabem da dificuldade do reconhecimento dos quilombolas por suas terras e cultura e tradição, não só no Rio, como no Brasil como um todo. Aqui no Rio de Janeiro, eu interferi numa história que eu faço questão de lembrar, eu aprovei uma lei lá atrás, garantindo aos pescadores, caissaras e quilombolas, o direito às terras que ocupam há mais de 50 anos. e garantindo a posse real. No caso, inclusive, dos pescadores e dos caissaras, eles não podem vender, mas não podem ser tirados de lá e os obriga a ter uma atividade sustentável. Por que eu lembro dessa lei? Porque a marinha, deputada Érica Taquimoto, deputada marina do MST, tentou desalojar os quilombolas da Restinga da Marambaia, alegando que era uma questão de segurança nacional. Imagina, com tantos problemas do Brasil, ameaças de golpe e tudo, o que ameaça a segurança nacional eram hoje? Quilombolas. E a defensoria, deputada Tia Ju, a defensoria do Rio, que foi defender os quilombolas, usou a nossa lei, porque eles estão lá há 300 anos, porque a Marambaia era um ponto de recepção de escravos que vinham da África. Tinha uma quarentena, eles eram lustrados para serem vendidos aqui no caso do Valongo, como peças débano. E aí, a defensoria usou a nossa lei e ganhou a da marinha. E os quilombolas estão lá e fizeram uma grande festa para mim, porque realmente a nossa lei foi usada para isso. Isso é bom para mostrar para todos nós, deputadas e deputados, que as nossas leis servem para coisas concretas. Portanto, a luta dos quilombolas é fundamental. A gente está falando de racismo, de cultura, de terra, de direito. Por isso, deputada Érica, o vosso projeto é fundamental, porque quando você concede um prêmio, não é apenas reverenciar o próprio Abdias e os quilombolas, é reconhecer a luta das comunidades. Isso tem que ser discutido nas escolas, na sociedade, porque é muito importante. Vossa Excelência, mais de uma vez, está de parabéns. Obrigada. Para discutir, presidenta? Está. Pois não, deputada Érica. Posso antes, presidenta? Está. Queria também, obrigada, presidente Tia Ju, queria também elogiar a deputada Érica Taquimoto por esse projeto de resolução que concede esse diploma à Aquilerge, a essa associação tão importante aqui no estado do Rio de Janeiro, que tem um trabalho importantíssimo, não só para as comunidades quilombolas, para as pessoas, os sujeitos, as sujeitas que estão nos quilombos, para a juventude também quilombola, para as mulheres, que tem um trabalho superimportante, tanto a nível de organização, de formação, de articulação entre as comunidades quilombolas aqui no nosso estado. Então, te saudar, deputada Érica Taquimoto, por essa proposição, porque é muito importante ter esse reconhecimento do trabalho, da organização, da resistência das comunidades quilombolas aqui no nosso estado e ter esse diploma, o Abdias do Nascimento, concedido à associação, é uma forma de reconhecimento, é uma forma de valorizar também todo esse processo de resistência que as comunidades quilombolas têm aqui no nosso estado e também a organização através da Aquilerge. Também destacar, presidenta e deputada Érica, que aqui no nosso estado nós temos mais de 50 comunidades quilombolas e, como disse já o deputado Carlos Mink, é um processo de muita resistência para a sobrevivência de um direito histórico que esse povo tem, que é a terra. Então, estou superfeliz com essa aprovação do seu projeto de resolução e dizer que é supermerecido esse reconhecimento às comunidades quilombolas aqui do nosso estado. E também, Érica, deputada Érica, Vossa Excelência traz nesse momento muito importante esse reconhecimento e trazer aqui também memória que recentemente a Aquilerge perdeu a sua vice-coordenadora estadual, que é a companheira Lucimara de um quilombo lá de Campos dos Goitacazes, que tem todo esse trabalho também em reconhecimento da organização, resistência, principalmente da mulherada, da mulherada preta, da mulherada com consciência, da negritude e todo esse trabalho também dos quilombos. E, por último, ressaltar a importância também que os quilombos têm tanto no processo de resistência e de lutas ainda pela conquista, que é um direito nato que é a terra, mas também a importância que os quilombos trazem aqui no estado do Rio de Janeiro e em todo o país, que é o tema da recuperação das tradições alimentares que nós temos no país. Então, parabéns, deputada Érica, e obrigada, presidenta Tia Ju. Deputada Érica Taquimodo. Tia Ju, presidenta, companheiros e companheiras, queria, desde já, agradecer aos deputados e deputadas que estão votando favorável ao projeto de resolução que concede o diploma Abdias do Nascimento à Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos no estado do Rio de Janeiro à Aquilerde. A Aquilerde foi fundada em 3 de outubro de 2003, então já temos mais de duas décadas de luta e é um importante instrumento, foi um importante instrumento, continua sendo, para a gente mapear e conscientizar a população quilombola desses quilombos da importância histórica e dessa luta para o estado do Rio de Janeiro. falar na população quilombola é falar da nossa história, então a gente precisa preservar. São exatamente, deputada Marina, 53 comunidades quilombolas ao longo do estado do Rio de Janeiro e a luta também é pela titulação desse, a titulação junto à Fundação Palmares e o INCRA dos territórios. Então, a gente conceder esse diploma de desnascimento à Aquilerde, como disse o deputado que me antecedeu, Carlos Mink, companheiro, é um reconhecimento dessa luta da importância da Aquilerde para a gente fortalecer os quilombos no estado do Rio de Janeiro. Então, agradeço imensamente a atenção dos meus pares e o voto favorável para esse projeto de resolução. Muito obrigada, tia Ju. Não havendo mais oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 682 de 2024 de autoria do deputado Jari de Oliveira, que concede Jari Oliveira, que concede o diploma Ulisses Guimarães ao senhor Alzemiro dos Santos Dias, para exigir da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favoráveis. relator deputado Renato Miranda, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio indicação legislativa número 526 de 2021 de autoria do deputado Átila Nunes, que solicita excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagens dispondo sobre a implantação de unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de São Pedro da Aldeia, pareceres da comissão, indicação legislativa favorável, relator, deputado, subtenente Bernardo, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação e votação, senhores que aprovam para o mandato como estão aprovados, vai à publicação. Anuncio indicação legislativa número 284 de 2024 de autoria de deputada Verônica Lima, que solicita excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagens dispondo sobre a criação da escola técnica de agroecologia e meio ambiente no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado do Rio de Janeiro no município de Maricá. Pareceres da comissão de indicação legislativa favorável, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à publicação. Anuncio indicação legislativa número 307 de 2024 de autoria do deputado Chico Machado, que solicita excelentíssimo seu governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro a implantação do programa Patrulha Rural no município de Quissamã. Pareceres da comissão de indicação legislativa favorável, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso terceiro do artigo 47, do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 3598 do 21, de autoria deputada Tia Ju, que dispõe sobre a prioridade às pessoas com vitíligo e outras, e ou pissorias e na marcação de consulta tematológica, no acompanhamento psicológico nas redes públicas, privadas e de saúde em funcionamento do estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de condição de justiça pela condicionalidade de saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, doutor Del Dalto e André Correia. Pendentes de parecer das comissões de condição de justiça, saúde, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, a deputada Élica Taquimoro. Presidenta, favorável com subemenda à emenda número 2 e contrário à emenda número 1. Obrigada, deputada. Pela comissão de saúde, deputado... Deputada Marta Rocha. Parecer favorável, elogiando a autora, deputada Tia Ju, sempre tão atenta às questões da saúde e promovendo projetos que, com certeza, vão facilitar a articulação entre os entes da saúde e o melhor atendimento da população. Obrigada, deputada. Pela comissão de orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Vinícius Cozolino. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, projeto de vossa autoria de respeito ao vitíligo e a psorízia, tive a oportunidade de produzir duas emendas no mesmo projeto extremamente meritório. Uma emenda foi acatada com subemenda e outra rejeitada. E, evidentemente, que no mérito, voto favorável à matéria consoante o parecer da CCJ. Obrigada, deputado. Com os pareceres emitidos, em votação o parecer da CCJ às emendas de plenário. Senhores que aprovam, perguntam-se como estão. Aprovado. Declaração de voto. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para declaração de voto, deputado Carlos Mink. Deputada Tia Ju, presidenta do Poder Legislativo. Minha declaração de voto só podia ser favorável, porque se eu não declarasse, vossa excelência dizer que eu falo sobre tudo e qualquer coisa, menos sobre os relevantes projetos de vossa senhoria. Então, eu quero dizer que o projeto é importante, vossa excelência, sempre um olhar humanista, atento, às pessoas que precisam de apoio, de prioridade, até de atendimento psicológico. Tem gente que acha que essa questão de atendimento psicológico é frescura. Não é. Não é. É muito importante. É importante para as mulheres, para os idosos. Eu tenho uma lei sobre cuidados paliativos também. Eu vejo que vossa excelência sempre tem um olhar atento para as pessoas. Parabéns. Obrigada, deputada. Deputado Luiz Paulo. Deputado Carlos Mink, é um exemplo que as terapias dão certo. Porque o meu companheiro aqui é o exemplo vivo da combinação da reposição hormonal mais cannabis medicinal. É verdade. As pessoas com psoríase e com vitíligo, além de precisar ter urgência no atendimento dermatológico, de fato, precisa de atendimento psicológico. Muitas vezes, essas doenças começam pelo rosto. Deputado Carlos Mink, como eu conheço uma criança que está com seis anos e começou o ventíligo pelo rosto. Ele está pequenininho, mas a gente já precisa começar a trabalhar e ele precisa ter esse atendimento prioritário. porque nós sabemos que a medicina com o avanço que vem tendo tem conseguido manter equilibrado o avanço do ventíligo. E a gente sabe que muitos adultos que não tiveram essa priorização, o ventíligo aumentou muito no seu corpo, principalmente no seu rosto, e precisa de um acompanhamento psicológico para conseguir superar as mazelas da doença. Anuncio, incluindo a ordem do dia, de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão o projeto de lei número 6283 de 2022 de autoria do deputado Samuel Malafaia, que estabelece política estadual de valorização da vida em casas de abrigo, casas de passagem e centros de acolhimento no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pela pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Relatou o deputado Filipe Raves, pendente de pareceres das Comissões de Direitos Humanos e Cidadania, de Saúde, Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa e Direitos da Cidadania. O deputado Atiaju, a presidenta tem o parecer, pediu para eu ler para você. Então, deputado Carlos Mink. Presidenta Atiaju, a deputada Dani Monteiro, que preside a comissão, tem o parecer escrito favorável com emenda. O parecer é longo, mas ela considera, deputado Malafaia, o projeto de vossa excelência muito importante porque instituiu a política estadual de valorização da vida em caso de abrigo de passagem. e diz que a proposição tem que ver com a garantia saúde, com atenção psicossocial e deve prosperar. E ela faz um parecer favorável com emendas, três emendas modificativas, mas que não alteram o essencial do projeto e apenas uma supressiva do artigo 4º. Portanto, o parecer da presidenta da Comissão de Direitos Humanos é favorável com emenda. Eu passo à vossa excelência o parecer escrito da deputada Dani Monteiro. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Saúde, deputado Marta Rocha. Obrigada. Continuamos trabalhando pelo concurso da Polícia Militar Prova de História de 2014. Eu quero dar aqui o parecer ao projeto do deputado Samuel Malafaia. E esse projeto, na verdade, o que ele pretende é o fortalecimento e o desenvolvimento psicossocial diante dos conflitos, conflitos cotidianos e na tentativa de proteger a vida. Me chama a atenção, e daí por que o parecer favorável, a preocupação que o deputado Malafaia tem de focar em ações que possam ter, de alguma forma, consequências para a melhoria da saúde daquela pessoa. Então, nesse sentido, o nosso parecer é favorável. Obrigada, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, entusiasmada aqui com o apoio, a única coisa que eu poderia fazer é votar favorável ao projeto. Obrigada. Deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, parabéns aí pela luta, incansável, para que os concursados de 2014 possam, em breve, ingressar, representando o Parlamento com muito afinco, foram à Brasília, e vocês sabem que podem contar com todos os deputados, porque todos estão nessas fileiras aí, lutando por vocês, e o deputado Luiz Paulo e o deputado Marta Rocha brilhantemente representaram muito bem lá em Brasília, e a gente fica muito feliz que o nosso Parlamento sejam unidos nessas causas para que a gente possa resolver o mais rápido possível. A gente precisa, o Estado precisa de vocês no fronte aí dessa luta, da batalha contra o crime. com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, a presença de proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei nº 642, de 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que dispõe sobre a garantia aos religiosos de todas as confissões de acesso aos hospitais da rede pública ou privada a qualquer hora do dia e da noite em estabelecimentos prisionais em unidades do DGAS e instituições de longa permanência para idosos e em comunidades terapêuticas que mantenham parcerias de cooperação com a rede pública e assistência social. Pendente de pareceres das comissões de condições de justiça, de combate à discriminação e preconceito de raça, coitinha e religião, procedência nacional de saúde, de defesa dos direitos humanos, de cidadania, de orçamento, de finanças e casização financeira e controle. Para emitir e parecer pela comissão de construção, justiça, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhora Presidente, projeto de lei 642 de 23, que diz sobre a garantia aos religiosos de todas as confissões de acesso aos hospitais da rede pública ou privada a qualquer hora do dia e da noite em estabelecimentos prisionais, em unidades do Degase, em instituições de longa permanência para idosos e em comunidades terapêuticas que mantêm parcerias de cooperação com a rede pública de assistência e de assistência social. Senhora Presidente, projeto no mérito é bastante importante, mas evidentemente que ele carece de muitas emendas redacionais para que não haja duplas interpretações e problemas futuros. Nesse sentido, o parecer da CCJ foi pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Este parecer, inclusive, já está acordado com a própria autora. Então, entrego o voto escrito à mesa, constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Muito obrigado, senhora Presidente. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Combate e Discriminações e Preconselho de Raça, Coitina e Religião e Procedência Nacional, deputado Carlos Mink. Presidenta, te ajudo. Bom, o parecer inicial da comissão seria simplesmente favorável ao projeto, mas o deputado Luiz Paulo diz que esse parecer da CCJ tem a concordância da autora, não é? tem a concordância da autora. Sendo assim, nós damos no mérito favorável ao projeto, mas acompanhamos a CCJ em vista de haver acordo com a autora. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecia favorável. Pela Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania, deputado Carlos Mink. Presidenta, te ajudo. A deputada Dani Monteiro que preside a comissão disse que a posição da comissão é favorável ao projeto, no mérito. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Carização Financeira e Controle, deputado Vinícius Cosolino. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, no mérito, estou votando favorável à matéria, acompanhando o substitutivo da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Não há o que que ele discutiu? Encerrado a discussão, a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 721 de 2023 de autoria do deputado Sérgio Fernandes que declara o município de Petrópolis como capital do ciclismo de montanha para os seres das comissões de construção e justiça pela condicionalidade de esporte e lazer favorável a assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relator ao deputado Fred Pacheco Alan Lopes e ao doutor Pedro Ricardo pendente de pareceres das comissões de orçamento financeiro financeiro e controle para emitir parecer deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. senhora presidente projeto de lei de autoria do deputado Sérgio Fernandes que declara o nosso querido município de Petrópolis como a capital do ciclismo de montanha. Tem razão o deputado Sérgio Fernandes quem acompanha o ciclismo há de verificar que parcela significativa das provas de ciclismo no estado do Rio de Janeiro pelo exatamente pela sua topografia de aclives e declives em região montanhosa é na verdade o nosso município de Petrópolis assim posto o nosso parecer no mérito é favorável. Com o parecer emitido em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira retorna em segundo. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 651 de 24 do deputado Azeidan os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 4790 de 21 do deputado Carlos Mink senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia antes, porém, deputada Marta Rocha. Eu queria pedir para o deputado Luiz Paulo vir para o microfone também, porque nós acabamos de ver a publicação da decisão do ministro Benedito, lá do STJ, que nós comparecemos na última terça-feira e tivemos então oportunidade de externar a necessidade da serenidade dessa decisão. É a questão de história e havia ali um questionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que dizia que em relação ao pedido feito para a anulação das questões que estavam fora do edital, o Tribunal de Justiça alegava que tinha ocorrido a decadência e isso fez com que houvesse um recurso ordinário em mandato de segurança que foi ao STJ. Então, deputado Luiz Paulo e eu tivemos a oportunidade de ler a decisão que foi dada na data de ontem, portanto, um dia depois que nós lá estivemos no STJ e o ministro Benedito entendeu que a decisão concedida pelo TJ no que dizia da decadência, ou seja, que o candidato não podia arguir o seu direito, essa decisão era equivocada. Então, ele mandou que o TJ se manifestasse no mérito. Então, mesmo sem aqui o consentimento do presidente da Assembleia Legislativa, nós já estamos, deputado Luiz Paulo e eu, já estamos aqui em tratativas para buscar uma reunião com o presidente do TJ para fazer o mesmo movimento da necessidade de que esse processo seja apreciado com serenidade, uma vez que o STJ já diz que há direito líquido, ou seja, o candidato tem o direito de questionar na justiça a anulação das questões de história e que não houve perda do direito pelo decurso do prazo. Então, vamos continuar nessa luta agora já no Tribunal de Justiça, porque houve a necessidade da devolução obrigando o Tribunal de Justiça a votar o mérito. Passar para o deputado Luiz Paulo, que, por certo, vai fazer as suas considerações. Obrigado, deputada Marta Rocha. Eu só queria esclarecer mais um ponto. O mandato de segurança que subiu para o STJ tem duas questões. A primeira é saber se o concurso, conforme decidiu aqui o TJ, estaria prescrito ou não. E a segunda questão é de mérito para se decidir se, na medida que mais de 20 já entraram pela anulação das três questões, por uma questão isonômica, todos os outros teriam o mesmo direito. Quanto foi decidida ontem e publicada hoje, a questão da prescrição. diz o seguinte, o entendimento externado pela instância ordinária, que é o TJ aqui, contudo, encontra-se em descompasso com a jurisprudência dessa corte, do STJ, no sentido de que o prazo decadencial a ser considerado pela impetração do mandato de segurança inicia-se após o encerramento da validade do certame, momento que surge eventual direito líquido e certo a ser resguardado por meio da ação mandamental. Então, o TJ entende que o certame, ao terminar, o prazo prescricional vai embora. Mas o STJ diz o seguinte, assim não decorreu o prazo decadencial, pois a impetração da data de 7 de março 1924 é o ato coator, conforme já destacado, foi publicado em 13 de 11 de 1923. Assim, o exposto, ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso em mandato de segurança para afastar a decadência, então está afastada a decadência pelo STJ, e determinar o retorno dos autos à corte de origem, que é o TJ, a fim de que se prossiga no julgamento do feito como entender de direito. Então, está vencida a questão prescricional. E agora, vai-se para o outro tema, que é o mérito aqui no TJ. Obrigado, senhora presidente. O esclarecimento dado. A primeira etapa vencida, primeira etapa vencida. Antes de passar para a experiência de final, gostaria de anunciar aos senhores e senhoras deputados, funcionários dessa casa, que nós estamos com uma belíssima exposição no nosso querido Palácio Tiradentes da cidade de Kobe, que é uma cidade irmã da nossa cidade do Rio de Janeiro, já há 55 anos. Então, a visitação vale a pena, a história conta toda a história, está linda a exposição. Nós trouxemos aqui para o Palácio Tiradentes, pedimos ao presidente e a nossa cultura acatou, e aí, se vossas excelências e os funcionários estiveram passando ali pelo Palácio Tiradentes, visite, porque é uma exposição muito bonita, com uma cidade irmã, que tem muitas características com o Rio de Janeiro, cidade de Kobe, é uma cidade linda, cheia de portos, banhada pelo mar também, com uma linda história marcada por datas comemorativas às crianças e, em especial, os meninos, eles têm a data deles e as meninas têm a data delas, então, aí faz a referência, tem lá uma parte dessa exposição destinada às meninas, muito bonita, então, vale a pena ver se vocês, excelências, tiveram a oportunidade de passar ali pelo Palácio Tiradentes, visitem essa exposição da cidade de Kobe, que é uma cidade do Japão, muito bela, muito bonita, vamos passear nos corredores do nosso Palácio, viajando, deputado Serginho, para a cidade de Kobe, no Japão. Nada mais havendo a tratar na hora do dia, passa o expediente final, com o primeiro orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. senhora presidente, deputada Tia Ju, que faz parte da nossa mesa diretora da Assembleia Legislativa. Me inscrevi aqui, senhora presidente, porque hoje recebemos já há algum tempo do nosso gabinete o convite para um evento importante no dia de hoje. A Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, comemorando o seu vigésimo terceiro aniversário, há 23 anos que temos aqui uma Escola do Legislativo funcionando regularmente, fornecendo cursos de MBA, ciclo de palestras, principalmente sobre o tema da gestão pública, há 23 anos, e que me orgulho de ser professor dessa escola. E também, além do 23º aniversário da Escola Legislativa, estamos comemorando o bicentenário do Parlamento Brasileiro. Bicentenário do Parlamento Brasileiro. 200 anos de funcionamento do Parlamento Brasileiro. Não é pouca coisa num processo democrático entremeado de golpes. Então, hoje, vai se lançar no Palácio Tiradentes um livro chamado Palácio Tiradentes A Arte e a Política no Brasil Republicano, de autoria do professor Douglas Libório, funcionário comissionado desta casa, lotado na própria Escola do Legislativo, que aqui começou a trabalhar como guia, fornecendo as informações aos visitantes ao Palácio Tiradentes e construiu aqui o seu saber, o seu conhecimento e a Alerja está lançando esse livro lá no Palácio Tiradentes, comemorando essas datas, às 18 horas de hoje. Lá estarei, porque acho que preservar a cultura, preservar o Palácio Tiradentes, preservar a história do Parlamento brasileiro, é preservar a nossa própria democracia. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado, e o Palácio Tiradentes é a nossa belíssima herança cultural, histórica, é o nosso patrimônio cultural, então, a gente realmente tem que prestigiar e valorizar. Próximo orador, escrito é o nobre deputado, Sérgio Fernandes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado. 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 Bom dia, presidenta Tia Ju, bom dia a todos que nos assistem na TV Alerj, primeiramente, pegando um gancho na fala do deputado Luiz Paulo, e nós que fazemos uma defesa incansável da educação estadual, da educação municipal, saudar aqui a escola do legislativo, porque essa formação contínua, ela é muito importante, é fundamental o ensino médio, o ensino para as nossas crianças, o ensino fundamental, o ensino tecnológico, mas estudar e compreender e aprender sobre gestão pública é muito importante para que a gente possa ter cada vez mais eficiência na administração pública e, para isso, todos nós, é preciso estudar e se capacitar. O que me traz à tribuna hoje aqui é um projeto de lei que apresentei nessa casa, hoje foi aprovado em primeira discussão e retorno em segunda, que é o projeto de lei 721 de 2023, que declara Petrópolis como capital estadual do ciclismo de montanha. Qual a importância disso, deputada Tia Ju? Todos nós sabemos e acompanhamos o quanto Petrópolis sofreu num passado recente por conta das chuvas, por conta da omissão do poder público e o comércio local, os moradores foram gravemente afetados em todos os sentidos, no aspecto financeiro, em perda de vidas, no aspecto emocional e também na sua autoestima. Nós, como moradores da cidade de Petrópolis, que acompanhamos o dia a dia, principalmente os finais de semana, a gente acaba por perceber o quanto o ciclismo, o mountain bike, movimenta a nossa cidade. e quando a gente apresenta esse projeto de lei, a gente tem como objetivo justamente chamar a atenção de todo o Estado, de todo o país, de todo o mundo, de que em Petrópolis, pela sua condição geográfica de montanhas, tem essa capacidade de permitir a prática desse esporte. E isso já ocorre há muito tempo, tanto que na cidade temos atletas que conquistam e tem destaque nesse esporte. E temos aquelas pessoas que praticam esse esporte pela questão da saúde, no seu lazer. Então, quando a gente apresenta esse projeto de lei com o objetivo de tornar Petrópolis capital estadual do ciclismo, a gente tem justamente esse objetivo, demonstrar, destacar, chamar a atenção de todos do quanto é importante a nossa cidade na prática desse esporte. seja para o lazer, seja para o esporte de alto rendimento, mas Petrópolis está lá, preparada como capital, se Deus quiser, com esse projeto de lei aprovado em segunda discussão, do ciclismo em montanhas. E isso permite que a nossa cidade ganhe um protagonismo e que esse protagonismo tenha a capacidade de atrair eventos para a cidade de Petrópolis fomentando o turismo, fomentando a circulação de recursos, fomentando a circulação de dinheiro e gerando emprego com a rede hoteleira cheia, com as nossas pousadas, com os nossos hotéis, com os nossos restaurantes movimentados. Isso ajuda e muito para o comércio local, para aquelas pessoas que precisam de emprego e, quando a gente recebe turistas, pessoas de fora que vêm à nossa cidade para a prática desse esporte, a gente está ali gerando oportunidade de circulação de riqueza, gerando oportunidade de geração de emprego e, obviamente, isso traz um impacto econômico para a nossa cidade que recolhe mais impostos, que tem uma cidade movimentada, que tem uma cidade atrativa, que vai acabar por torná-la uma referência nacional e mundial na prática do ciclismo de montanha. Então, quando a gente tem essa iniciativa apoiada pelos moradores, pelas pessoas que acompanham esses eventos, que praticam esse esporte, de declarar Petrópolis capital estadual do ciclismo de montanha, a gente quer ir muito além. Não é tão somente, presidenta, deputada, Tia Ju, um título. Não é tão somente a lei que é aprovada e que declara como capital do ciclismo de montanha. É enxergar muito mais do que isso. É entender que essa lei tem a capacidade de promover a nossa cidade e devolvê-la ao protagonismo do turismo no estado do Rio de Janeiro. E também, tão importante quanto os nossos moradores, empresários, comerciantes, que tanto sofreram e tiveram a sua autoestima abalada, que eles possam, com o resgate dos eventos, com a chegada de cada vez mais de atletas, de turistas, para a prática desse, de todo outro, qualquer esporte, possam ter a sua autoestima resgatada e que Petrópolis possa continuar e seguir retomando o caminho do desenvolvimento econômico, o caminho do turismo, um caminho de protagonismo no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vem aqui fazer a defesa desse projeto de lei, agradecer todos os deputados que, em primeira discussão, votaram favoravelmente e deixar justamente esse recado. Mais do que declarar capital do ciclismo de montanha, a gente tem aqui o compromisso e é o nosso papel de devolver a Petrópolis esse protagonismo e de permitir que, novamente, os moradores, comerciantes, todos aqueles que foram impactados com as últimas tragédias possam se sentir novamente empoderados, fortalecidos e com a sua autoestima lá em cima, porque é isso que Petrópolis merece e é isso que todos nós, moradores de Petrópolis, merecemos. Então, é um projeto de lei de extrema importância que eu espero que, muito em breve, retorne em segunda discussão, seja aprovado e, posteriormente, sancionado pelo governador Cláudio Castro. Muito obrigado e bom dia. Parabéns, deputado Sérgio Fernandes, pela iniciativa, Petrópolis merece essa linda cidade. Não sou ciclista profissional, mas volta e meia vocês me encontram por aí com meu capacete, com minha bike, com minhas roupas de segurança, fazendo o meu pedal que eu gosto muito. Parabéns, a gente precisa reconhecer essa linda cidade histórica que sofreu e se recompôs com tanta rapidez. Será muito importante essa lei. E parabéns ao ciclismo, o ciclismo de montanha e parabéns a todos os ciclistas e a Vossa Excelência que vem trazer esse valor. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo dia. Obrigado. Obrigado.